Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pouca calada, trabalhar, enfrentar os adversários, respeitar, e lá fomos conseguindo ter os títulos. Podia ser muito agradável eu chegar aqui e prometer isto e aquilo. Por meio até trabalho, muito, os jogadores como equipe uma ambição muito forte, isto vamos fazer. Mas o que eu vou ajudar vocês é que nós vamos trabalhar com isso. E tem sempre este acreditador? 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 E é que vamos lá. Acreditador muito é nós. Acreditador no trabalho que estamos a fazer. E ter um bocadinho de sorte. E que Deus nos ajuda. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí